Usando they com o verbo ser e estar no presente. Eles estão chamando o corpo de bombeiros. Eles estão em perigo? Eles não estão em perigo. Eles são os mais fortes. Quem são eles? Não sei quem eles são. Eles são feitos de coisas reais. Eles estão batendo na porta. Eu sou muito jovem, e eles são muito velhos. Quantos anos eles têm? Eles têm mais de 100 anos. Eles estão pensando. Eles estão apavorados e eles estão com medo. Eles são tão lindos. Jornais são feitos com papel. Eles são entregues diariamente. Eles estão falando. Estão todos olhando. Eles são colocados em caixas. Eles desapareceram. Onde eles estão? Eles não estão aqui dentro. Elas são tão lindas. Eles são recicláveis. Eles são filhos das mulheres. O que quer que eles sejam. Eles não estão sempre lá. Eles não são mais seus. Eles não devem se confundir. Quanto maiores são, maior a queda. Você pergunta a si mesmo quem são elas. Eles estão brigando. Elas são chamadas de nuvens. Te vejo no próximo vídeo.